Viver uma vida frutífera A palavra do Senhor em Colossenses capítulo 1 e versículo 10 diz o seguinte Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, fortificando-o em toda a boa obra. Dar fruto é a primeira manifestação do seu andar digno no Senhor. Uma das atividades do crente na esfera de um comportamento que é digno do Senhor é dar frutos. Uma das primeiras imagens que encontramos na Bíblia é a do enraizamento para ilustrar o fato de estarmos alicerçados na palavra de Deus. Uma pessoa que está fundamentada em Deus é comparada a uma árvore. Em Salmos capítulo 1, versículo 3, podemos ler Será como a árvore plantada junto às ribeiras de águas. Que dá o seu fruto no seu tempo, cuja folha não murcha, e tudo o quanto fizer prosperará. O profeta Isaías fala do remanescente de Deus, que é muito frutífero, porque as suas raízes são profundas. E o remanescente que escapou da casa de Judá, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Podemos orar para que o nosso cônjuge e os nossos filhos tenham sucesso na vida. Podemos orar pela promoção que eles esperam e para a qual têm trabalhado arduamente. Podemos orar para que o tempo e o esforço que eles dedicaram aos estudos sejam recompensados com boas notas. Que eles se formem e que tenham emprego na carreira que escolheram. Podemos orar para que o seu empreendimento comercial ou os seus investimentos deem frutos. Mas, acima de tudo, devemos orar diariamente para que tenham uma vida espiritualmente frutífera através do esforço e do sacrifício, que acabará por se tornar uma benção para os outros. Alguns jovens decidiram dedicar o seu tempo e talento para abençoar outras pessoas em países onde a necessidade é grande e os meios escassos. Eles foram ensinar como estudantes missionários e deram pelo menos um ano de suas vidas para aprender sobre uma cultura diferente ao mesmo tempo em que ensinam sobre Deus. Muitos regressaram como missionários na área da medicina, como educadores, como construtores, e a fazer muitas outras coisas para melhorar a qualidade de vida em países onde não existe uma boa saúde ou educação. Estes jovens, e alguns mais velhos também, podem não ser ricos em bens mundanos, como alguns dos seus contemporâneos. Mas, ao mesmo tempo, podem ver tantas provas tangíveis do seu trabalho bom, altruísta e dedicado na vida de pessoas que poderiam nem sequer estar vivas se não fosse a sua dedicação e o seu empenho. Mas não é preciso ir para o campo missionário ou para fora do país para dar bons frutos. Há muitas pessoas perto de onde vivemos, no nosso bairro, no trabalho, na escola, que poderiam beneficiar muito com o amor e o serviço de cristãos dedicados. Ora, para que os seus entrequeridos, o seu companheiro ou sua companheira, os seus filhos, possam dar fruto ao relacionarem-se com estas pessoas e que possam vir à recompensa do seu trabalho ou verem vidas transformadas. Oremos. Querido Deus, abençoa, por favor, o meu marido e a minha esposa. Abençoa os meus filhos, para que sejam bem-sucedidos no que fazem. Não apenas para se enriquecerem a si próprios, mas para enriquecerem a vida dos outros. Que eles possam dar frutos ricos, que tornem melhor a vida de todas as outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.